Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, bolo mesclado. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita, um copo de leite, um copo de açúcar, dois copos de farinha de trigo, três colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, três gemas, três claras e três colheres de sopa de chocolate ou achocolatado. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa ganache, cinco colheres de achocolatado, uma colher de sopa de margarina ou manteiga e cinco colheres de sopa de leite. Primeiramente nós vamos coar a nossa farinha de trigo, para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina, e a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. No nosso programa nós não usamos batedeira, não. Nós fazemos tudo manualmente. Se você quiser usar batedeira, você pode bater até ficar uma massa homogênea. O utensílio elétrico que nós usamos é só o liquidificador. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fuê, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Homogênea. Assim que tem que ficar, olha aqui, olha. Agora nós vamos bater as claras em neve, tá, gente? Nós vamos bater manualmente. Eu já ensinei pra vocês, em vídeos anteriores, como nós fazemos para bater as claras em neve. Nós vamos fazer assim, olha. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Quando fica assim, você põe assim, olha. Fica em pé, fica durinho, já está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar. Junto com a massa, tá? E vamos misturar levemente. Agora nós colocamos a colher de fermento em pó. Agora nós pegamos uma outra vasilha. Nós vamos misturar em duas partes esta massa. Colocamos a metade numa vasilha. Agora em uma das metades, nós vamos colocar o ar chocolatado. Misturamos. Agora nós pegamos uma forma untada com manteiga ou margarina. E vamos colocando aos poucos, alternadamente, a massa que nós preparamos. Nós colocamos uma parte do chocolate e a parte mais clara. Sempre no meio, tá, gente? Olha, no meio da forma... Então, nós estamos terminando de colocar a última camada de chocolate. Ele fica assim, gente. Chama bolo mesclado, este bolo, porque tem uma mescla mais clara e uma mais escura. Agora nós vamos levar ao forno, pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos. Já se passaram 45 minutos, que nós colocamos o bolo no forno. Nós vamos esperar esfriar um pouco para desenformá-lo, porque está muito quente. Nós vamos fazer a nossa cobertura com 5 colheres de achocolatado, as 5 colheres de leite e uma colher de manteiga ou margarina. Agora nós vamos levar ao fogo baixo para derreter a manteiga e misturar esses ingredientes. Agora, no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo até derreter a manteiga e ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, a cobertura fica assim, olha. Apagamos o fogo. Agora nós vamos desenformá-lo. Se vocês não tiveram essa forma de abrir, pode fazer em qualquer outra forma, desde que seja redonda, tá, gente? O importante desse bolo é fazer na forma redonda. Então, nós desenformamos o bolo. Agora nós vamos colocar a cobertura. Então, nós estamos terminando de confeitar o nosso bolo. Isso aqui é raspas de chocolate, tá, gente? A gente passa no ralador. E essa flor aqui é comestível. Você encontra aí nas lojas que vende artigos de confeitaria. Olha que bonito que ficou, gente. Agora nós vamos parti-lo. Olha aqui, gente, que massa bem macia mesmo, bem fofinha. Por isso que ele chama bolo mesclado. Uma mescla escura e uma clara, olha. Muito gostoso esse bolo. Tá vendo, gente? Essa massa é aquela massa de pão de ló. Aqui, gente, muito macio, olha. Até desmanchando, tão macio aí. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bolo mesclado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.